Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Se vim na gastação, vou te quebrar com o conteúdo Meu papo é sempre reto e comigo ficou pegado Cê tá ligado mesmo que eu chego aqui na cima Meu jeque lá embaixo e o seu remém por cima Cê tá ligado mesmo que é melhor ficar esperto Fular atrás do seu talento, não achei nem no inferno Cê tá ligado mesmo que eu tô na sua posição Meu jeque é conteúdo e te matou sem gastação Cê tá ligado mesmo, pode vir Que hoje o mistério aqui na roda veio pra trazer seu fim Cê tá ligado mesmo que as girmas estão tão fortes Eu vim pra trazer seu fim só que sei pra toda a morte Cê tá ligado mesmo que eu pique o Marechão Pode tocar a cura do que usa pedra filosofal Direito do rei, posta, Messias ainda Passar o nome do estérculo, essa força Aquele, comatando em um récord Bate a tudo pra cair, meu bagulho Achei legal, hein? Ele foi comatando e gritava Achei legal! Achei legal! Achei legal! Aí tranquilidade mano, cê falou que vai mostrar o conteúdo Cê grita pra caralho, é melhor cê fica mudo Aí menor, sabe o que que eu faço? Eu pego o mic e agora eu causo logo estardalhaço Cê falou o que que você tem o conteúdo Mas aí irmão, rd rimando é um absurdo Eu quero o que se for da conteúdo e gastação Eu quero eu fazer rap e passar informação Eu quero o que você tem o que eu faço O conteúdo é lírico, é de Mahatma Gandhi Aí é meu, eu vou ativar pro CEDEX Sabe o porquê? Mano, a essência é de Malcolex Cê quer falar de conteúdo eu também falo Sabe o porquê? Eu sou hip-janeiro e represento o São Gonçalo Eu represento todo mundo, eu represento hip-hop E na tua rima, arrombada, eu dou stop Sabe o porquê? Irmão, bate de frente Na sua rima é um inferno, mas aqui a chapa é quente Aí é quente, a mulher é sexta Não é interatividade, você é top de ministro Não! Nós, Flores, eu vou ser cruzado! É o que? Mata ele! 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 E contra o RD arrumado você se afunda A rima é do inferno e eu espio o tridente na tua bunda O que você pede, eu se falo de longe neguim porque sua língua pede Aí eu sou sujeito homem, bisteca e a carne de porco E todo mundo aqui come O RD não vai que é firme que nem competo Se quer que eu falo contra é ultracastação E não vai de mão, não faça a minha informação Eu falo o que eu quero, eu sou sincero Acabo com o tigão roubado, sabe que minha nota não quer zero Sabe por que, irmão, faça o freestyle, é amigo male E o feroz igual o mobile male Existem MCs online que não atuam Eu sou o antigo de Prime, esse é o lado oculto da rua E mais, irmão, aí você já tá contigo O RD não vai que ser pior inimigo Sabe por que, irmão, já tá sem graça Tá tão de frente com a RD da Esquadrilha da Fumaça E o outro tá batado no sangue, ô caralho Aí, tranquilidade, meu improviso é feito agora O teu pick barragem uma grande é minha melodia do Cartola Então se liga mesmo que meu rap nem é viagem Conteúdo é restart, meu epic e sabotagem Você tá ligado mesmo que meu rap nem informa Em 45 metros e 2 metros te levei em lona Você tá ligado mesmo? Tô chegando nessa gima Meu jefe é disciplina e essa aqui é minha doutrina Se bate esse beat e esse aqui é meu recito Te mato tu, desinei um 45 Você pensa que eu não sou, mas aqui tu se fodeu A mina tirou suas costas e contou em golinho Que quando o vazio se torna mais forte que eu Aí, você tá ligado? Melhor improvisando Valeu parceira, mas hoje a Bisteca aqui é que chegou te matando Pensei, pensei Pata na foda MCRT, MC Bisteca Aí, só pode é ver o campeão dessa batalha Foda pra mim, MC MC? Barulho para quem gostou mais da rima do MC Bisteca Papá barulho que gostou da rima do MCRT MCRT Barulho MC Bisteca Quem termina comércio é 4x4 Um minuto e meio se mata aí Rá! 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 Mas aqui na roda tu foi longe demais Cê tá ligado mesmo que teu tempo lhe volte Joga a toalha branca pois hoje tu vai em lockout Ah não jogo a toalha branca e cê tomba E de pequeno eu sempre tive vocação com o homem bomba Aí sou tipo um vando de bomba que se foda Aí a roupa do hoje eu toco fogo e é na porra toda Menor cê tá ligado que o muçulmão não pode falar Paceiro, Cabum, Alahu e Aguibá A roupa do hoje eu toco fogo e a minha vida A roupa do hoje eu toco fogo e a minha vida É louçulmão, é louçulmão É rita faz o freestyle e vamo sabe que eu vou articulando Tranquilidade mano, cê manda a mão E a bomba se esconde na sua cavidade anal Cê tá ligado mesmo que meu rap é compromisso Cê tá ligado mesmo que meu rap é compromisso Cê tá ligado mesmo que no conteúdo eu persisto Quer fazer graça palhaço, pinta a cara e volta pro circo Aí rimo lá e a plateia eu me identifico É hip hop na batida Engraçadinho aqui é você palhaço aqui, uma curtida Cê tá ligado que eu tociode Quem me olha você pode ir pro VIVI de like Cê tá ligado mesmo que aqui eu nunca em briga Realmente meu som é bom, nego dá like, curte e compartilha Não, tô vivo de like Sou lá em mim eu faço freestyle e vitu, eu causa strike Aí, sou tipo um... É hip hop na batida Menor cê tá ligado que no palco chega é flow Depresenta o seu bistreca e minha banca é a new flow Cê tá ligado mesmo que eu chego nesse clima Meu mano eu te matei, você hoje perdeu na rima Ah, é o meu rap A boca dele é new flow, mas a rima dele é zero Mas a rima dele não tem inteligência Arrampado tem que fazer frico decadência Arrampado tem que fazer frico decadência Alô, 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 alô Barulhu vou terceiro roll Barulhu vou terceiro roll Ei mal, isso é sua primeira fase Não é verdade MC RT MC Misteca Barulhu para quem gostou mais da rima da MC RT Palparulhu, quem do terceiro rádio prefiriu a rima do MC Misteca Boa!